Música Fala ai galera, Hayashi aqui E eu estou trazendo para vocês mais um vídeo gameplay comentado E hoje eu trago mais um vídeo com informações sobre o aguardado, o aguardadíssimo Call of Duty Modern Warfare 3 Vocês acreditam que muitos aí devem ter visto meu vídeo sobre informações do multiplayer do Modern Warfare 3 Que eu fiz logo no final de semana que estava ocorrendo a Call of Duty XP Onde a gente teve revelações de várias novidades e detalhes sobre o multiplayer do jogo Que estava todo mundo esperando até então, não tinha nada revelado sobre o multiplayer do jogo Lá nós tivemos gameplays, revelações, tudo de tudo mesmo E eu trouxe aquele vídeo lá trazendo algumas informações E desde lá surgiram novas informações, novos detalhes E eu vou estar trazendo eles aqui nesse vídeo, junto com alguns também que eu já tinha trazido no outro E eu espero que vocês gostem então É só ressaltar aqui antes que vocês falem nos comentários Eu não vou citar nesse vídeo os Strike Packages Porque no outro vídeo justamente que eu fiz foi o foco principal daquele vídeo Então acho que não tem porque eu ficar perdendo tempo falando tudo de novo Se você quiser saber mais sobre os Strike Packages, né Você acessa aquele vídeo anterior, vai estar aí no link, vai estar na descrição desse vídeo aqui Depois você dá uma acessada lá, certo? Bem, então vamos começar, eu dividi aqui as coisas por tópicos Vamos começar falando então sobre o single player Esse vídeo aqui eu vou falar de um modo geral sobre o jogo O foco principal com certeza vai ser o multiplayer Mas tem algumas informações aqui sobre o single player Bem como sobre o modo Spec Ops Vamos começar então pelo single player Bom, foi revelado, né, acho que tem muitas coisas óbvias aqui que o pessoal deve saber Mas é sempre bom estar falando porque tem gente aí que não sabe e tal Eu acho bacana estar passando todas as informações possíveis pra vocês É, foi revelado já que o jogo vai se passar poucas horas após o término de Modern Warfare 2 Então é uma continuação direta do Modern Warfare 2 Já foram confirmadas cidades como Nova York, Londres, Paris, Berlim É, a África não se sabe ainda quais cidades Mas o jogo vai ter localizações na África Na Rússia e também no Himalaia Pois é Não se sabe se vão, provavelmente vão haver bem, vão haver mais localizações, né Mas a gente tem como confirmadas mesmo essas daí A gente também tem personagens confirmados Até agora a gente tem o Derek Frost Westwood O Sandman Marcus Burns O McTavish O Nikolai O Capitão Price Tá confirmado O Sargento Walcroft E o Makarov, né E desses todos aí, os que estão confirmados que vão ser personagens jogáveis São o Derek Frost Westwood E o Marcus Burns São esses dois aí que são confirmados como personagens jogáveis Lembrando sobre o Ghost, né Que todo mundo quer saber sobre o Ghost Que se ele vai estar no jogo ou não Ainda não tem nada confirmado Você sabe se ele vai estar lá, se você vai ser jogável ou não É um mistério isso ainda É, outro detalhe revelado Que foi que você, quando você estiver jogando em Nova York, né Nas missões que vão se passar em Nova York Você vai perceber que o ambiente vai ser muito mais barulhento Porque lá vai ser como se Lá vamos falar que é onde vai ter começado a guerra, né Que se vocês não sabem O jogo vai retratar a terceira guerra mundial A fictícia terceira guerra mundial, né E enquanto em Nova York vai estar todo esse barulho Nas outras cidades vai estar A guerra vai estar apenas se iniciando Então vai ser um ambiente mais quieto Com mais pessoas ao redor Não que vá ser algo calmo, né Porque é uma guerra, então Mas em comparação com Nova York Pode ser que fique um pouco mais Menos barulhento, vamos falar assim E última informação aqui sobre o single player Que é de acordo com o Glaze Coffield, né Que é o CEO da Elfled Hammer Games Que está trabalhando junto com a Infinity Ward Nesse Modern Warfare 3 Ele falou que você se sentirá bem Em relação ao final do jogo Ou seja, será que a gente vai ter um possível final feliz aí Será que é realmente o fim da era Modern Warfare, né Podemos até falar da trilogia, né Caso realmente seja o fim Então aí fica essa dúvida no ar Beleza, agora vamos então ver a parte Que eu acho que o pessoal A maioria aí deve estar interessado Que é sobre alguns detalhes a mais Sobre o modo multiplayer do jogo, né Bem, a gente tem aqui algumas informações Vou citar aqui todas elas pra vocês Tem bastante coisa até Então vamos lá Foi revelado que os explosivos, né Vão dar muito menos dano Nos Modern Warfare 3 Em relação... Se comparado ao Modern Warfare 2 Pra quem odeia os Grenade Launchers, né Que... Os GLs, noobs da vida aí Essa é uma boa notícia, né Você tem que ver se as Granadas também não vão ser afetadas por isso O Perk Escavenger Vai ter alguma modificação Ele vai continuar sempre pegando munição dos jogadores mortos Porém agora só será possível pegar munição de GL, né De Grenade Launcher Justamente se o cara que você for pegar a munição Não tiver usado a munição dele anteriormente Então se ele já tiver utilizado o Granade Launcher dele E você passar por cima Você não vai ganhar a munição do Granade Launcher Só se ele não tiver utilizado ainda É... Infinity Warfare pelo jeito que ele tá investindo bastante Nesse negócio aí de diminuir Vamos falar o poder do Granade Launcher, né Diminuir a influência até Que é uma coisa bem nobre Uma das coisas que o pessoal mais reclama no Call of Duty Principalmente nos consoles É... Foi revelado também que as titles e os emblemas E os emblemas, né Serão liberados da mesma forma que no Modern Warfare 2 Ou seja, através das challenges É... Outra coisa que eu já... Esse daí eu já citei no meu vídeo anterior É que cada arma vai ter seu próprio sistema de ranking Você deve ir upando suas armas Pra liberar novos equipamentos Bem semelhante ao que acontece no Battlefield, né Pra quem jogou Battlefield 3 beta aí Também já deve ter... Já vai assemelhar um pouco Pra quem tava querendo aí saber também Dos níveis dos prestígios Foram confirmados que vão ser 10 prestígios no total Igual no Modern Warfare 2 E serão 80 níveis em cada prestígio Então aumentou o número de levels aí São 80 levels por prestígio É... A única versão que até agora é confirmada Que vai ter servidores dedicados É o PC E é bem provável que os consoles não vão ter mesmo Vai continuar sendo só o PC É... Também outra coisa revelada Isso também eu falei no meu vídeo anterior É que agora você vai ser possível Utilizar Dual Scope Ou seja, você pode usar duas miras Ao mesmo tempo em uma mesma arma É... O COD Elite, né O Call of Duty Elite Que é aí o novo sistema aí Do... Do... Do Call of Duty Que vai ser implantado no Modern Warfare 3 Ele vai estar profundamente integrado Ao multiplayer do game Então ele vai ser Talvez aí um ponto bem importante Principalmente pra quem gosta de clã Gosta de estatísticas Vai ser algo bem bacana Lembrando que ele é gratuito Mas se você pagar Você tem algumas vantagens a mais Você tem que pagar acho que a 50 dólares por ano Você tem algumas vantagens Ganha as DLCs, etc É... Outra coisa revelada Isso daí talvez possa deixar alguns mais... É... Não tristes, né Mas... É... Não... Muitos não vão gostar É que o recoil das armas vai ser maior Nesse jogo Em comparação com os jogos anteriores Então... Pra quem não gosta muito aí de recoil Uma notícia ruim É... Agora uma notícia boa O game estará mais voltado Para o estilo do COD 4 Que é mais focado naquele gameplay Arma com arma, né E menos nos suportes aéreos Que o jogo se focou tanto Principalmente em Modern Warfare 2 E Black Ops Então se você... Você é aquele cara Que é contra Chopper Gunner Contra helicóptero Não gosta muito dos Killstreaks O... O Modern Warfare 3 Vai ser mais voltado pra isso Vai ser mais baseado no estilo do COD 4 Que pra muitos Inclusive pra mim Foi o melhor Call of Duty Já lançado Até hoje Dos Snipers aí Foi revelado que o Quickscope Será exatamente igual Do Modern Warfare 2 Então se será bom no Quickscope No Modern Warfare 2 No Modern Warfare 3 Com certeza você também vai ser Ainda no... No quesito de Snipers Elas vão ser muito semelhantes As Snipers do Modern Warfare 1 E do Modern Warfare 2 Então não vai ter muita diferença Entre os... Entre os três jogos da franquia Já as outras armas, né Que não são as Snipers Elas também vão se parecer bastante Só que dessa vez Apenas com as do Modern Warfare 1 Se bem que as do Modern Warfare 1 Também não diferem muito Do Modern Warfare 2 Então é tudo meio... Meio... É... Tudo meio igual Tudo no geral mesmo E o Red Dot Side Também vai ser muito parecido Com o do Modern Warfare 1 Isso eu não gostei Porque eu não gostava Do Red Dot Side Do Modern Warfare 1 Vai ser igualzinho No Modern Warfare 3 Mas não tem problema não Outra coisa aí É que o Riot Shield Estará de volta Então se você gostava Do Riot Shield aí Que tinha no Modern Warfare 2 Ele também vai estar presente Agora no Modern Warfare 3 Foi revelado também Que não haveram Ambientes destrutíveis, né Então... Isso daqui não é Battlefield É Call of Duty Outra novidade É que uma versão melhorada Do Teeter Mode Deve aparecer Mas nada foi revelado ainda Nenhum detalhe Nem nada Então... Só esperando quando o jogo Lançar pra saber Ou algum... Vou torcer pra revelarem Algumas informações antes Mas eu acho meio difícil Pra quem gosta de jogar Em Split Screen Esse modo vai estar presente Então você vai poder jogar Em Split Screen aí Com seu... Seu amigo Seu irmão Seu primo Parente Sei lá E... Também já foram confirmados Lobbies dedicados para Snipers Outro... Outra boa notícia aí Pra Snipers Bastante coisa A Snipers aliás Nos games que a gente foi mostrando Tem algumas até que a gente Ficaram bem overpowered Mas só esperando o jogo Sair pra saber, né E... Outra novidade Next Day Que eu falei bastante Também no outro vídeo Então eu nem vou entrar Muito em detalhes É o sistema de Point Streaks No lugar do sistema de Kill Streaks, né Além das diferentes classes Que seria justamente Os Strike Package Então se você quer saber mais Sobre esse assunto Vê meu vídeo anterior Como eu já falei Tá com o link aí na descrição E os modos de jogo confirmados E os modos de jogo confirmados, né Pra terminar aqui Team Deathmatch Domination Search and Destroy Team Defender E Kill Confirmed Sendo que esses dois últimos Que eu citei São dois modos de jogos Novos O que ficou estranho É porque não tinha nada Não tem nada Falando que tá confirmado Os modos Demolition Free For All Headquarters Que são modos clássicos Aí do Call of Duty Mas é bem provável Que eles vão estar sim Acredito que Às vezes não tirariam Esses modos, não Ainda continuando Aqui nessa parte De multiplayer Outro ponto muito bacana É que agora vai existir O Prestige Shop Que vai ser um shopping Pra você Como já diz o nome, né Só pra quem Faz Prestige, então E ele vai ser bloqueado Então Você só vai poder acessar Ele e ver o que tem Pra comprar nele Se você fizer Prestige Se você é daqueles Que não gosta de Prestige Chega no level Vai chegar no level 80, né Que seria nesse Modern Warfare 3 E não vai Querer dar Prestige Você não vai poder Comprar nada Que tem lá E também não vai poder Ver o que tem lá Pra comprar E caso você faça Um Prestige Aí sim você ganha Lá um direito Acho que é um ponto Lá e você pode comprar Uma das Vamos falar assim Uma recompensa Pelo número de Prestiges Que você tem As recompensas são Extra Custom Class Reset All Stats Double XP Double Weapon XP Unlock Gear Challenge 1, 2 e 3 E Titan and Emblem 1, 2 e 3 Então aí tem bastante coisa Pra você comprar São 10 Prestiges no total Então no total Aqui a gente tem 11 Recompensas Eu acredito que Deva dar pra adquirir As 11 sim Mas não sei como é Que vai funcionar direito Isso aí Mas é outro fato Bem bacana Esse Prestige Shop E agora vamos falar Sobre o tão esperado Spec Ops O modo Spec Ops Que muita gente Tá guardando O Co-op Do Modern Warfare 3 Ele vai estar Presente E aqui a gente Tem também Algumas informações Sobre ele Até o momento Sabes que você Poderá ter Uma Granada Um Flash Bang E uma Claymore E não é Ou Então você pode Ter os 3 Vai ser possível Jogar em todos Os mapas Tanto do Single Quanto do Multiplayer Isso é um fato Bem legal Vai ter uma grande Variedade de mapas Para o modo Spec Ops Cada mapa Também vai ter Uma localização Própria Para comprar armas Equipamentos E Keystreaks Que mais? Haverão Leaderboards Que são os rankings Vamos falar assim Tanto para quem joga Sozinho Para você que joga No Single Player Quanto para quem joga Online Então vai ter os rankings Tanto de pessoas Que jogam sozinhos Quanto com pessoas Que jogam online Em time e equipe Como já citei agora Vai ser possível jogar Tanto online Quanto offline Quanto em split screen Quanto utilizando Matchmaking E o indicador Outra novidade bacana É que o indicador Que mostra Que eu tenho uma granada Perto Ou algo do tipo Assim Ele vai ser muito maior E vai possuir Uma cor mais rosada Então vai ficar mais fácil De você identificar Não vai ter mais Aquela desculpa De que você morreu na granada Porque você não viu O indicador na tela Sobre os perks Até o momento Apenas alguns perks Foram confirmados Para Spec Ops Não são todos Alguns deles É o Extreme Condition Insight Wrap E o Steadyime Tem os perks Aliás muito bons Foi revelado também Que haverão helicópteros Que atacarão você E uma das suas obrigações Obviamente será derrubá-los Mas Para isso Você terá as turrets Para te ajudar Que aliás Vão poder ser movidas Uma vez que elas forem Plantadas em algum local Então você não precisa Deixá-la sempre ali No mesmo lugar Você pode mover ela Para onde você quiser Os Juggernauts Que vão ser um dos Grandes desafios De Spec Ops Eles vão estar presentes E vão ser iguais Aos do Modern Warfare 2 E outra novidade Bastante bacana É que o Minimap Vai possuir muito mais detalhes Se comparado ao do Modern Warfare 1 E do Modern Warfare 2 Aliás quando saiu O primeiro trailer gameplay Desse Spec Ops Deu para observar O Minimap Ele estava muito bem Ele estava em 3D Na verdade Muito mais bem feito Do que qualquer outro Call of Duty Porém nos gameplays Que saíram na Call of Duty XP No modo multiplayer em si O Minimap Estava igualzinho Das versões anteriores Do Call of Duty Então é bem provável Que o Minimap Apenas do Spec Ops Seja em 3D Ou o Minimap Do multiplayer Talvez não seja O que eu acho Uma falha grave Porque você está colocando Spec Ops Por que não não colocar No multiplayer em si Não é mesmo É uma pena Mas só esperando também Para saber Não tem como a gente Dar como certo Isso aqui Agora sobre as armas E os perks Esse foi outro ponto Que eu abordei No meu vídeo anterior Então não vou me Apervodar muito Nesse vídeo Aliás eu só estou passando Algumas imagens aí De fundo Com as armas e perks Confirmados até agora Provavelmente essa daí Já seja a lista final Então caso você queira Dar uma olhada melhor Você dá uma pausada No vídeo aí E dá uma observada E pronto Eu acho que não tem Nem mais o que falar Sobre essa parte De armas e perks em si E agora sim Uma coisa que eu acabei Não falando No meu vídeo anterior São os Deathstreaks Eles estão de volta Infelizmente Ou felizmente Para quem gosta Ou para quem Acaba sempre morrendo muito Os Deathstreaks Estão de volta E estão presentes 6 Deathstreaks Sendo eles O Joyced Que você adquire com 4 mortes O Revenge Que é com 5 O Final Stand Que é com 4 O Mar Teardrum Que é com 4 O Dead Man Hand Com 5 E o Hollow Point Que também é com 5 Então os Deathstreaks aí Que eu particularmente Não gosto Tem gente que talvez Até goste Mas eu não gosto Mas eles vão estar De volta aí No Modern Warfare 3 Também E para terminar A gente tem aqui A lista dos mapas Que vão estar presentes Nos jogos Pelo menos o nome deles A gente tem aqui todos Na verdade a gente tem Uma lista aqui De 21 mapas Só que a Infinity Ward Já revelou que o jogo Vai vir com 16 mapas Então é bem provável Que desses 21 Que eu vou citar 5 sejam Da primeira DLC do jogo Que a gente não sabe Quando deve chegar Mas com certeza Deve chegar no começo Do ano que vem Ou até no final Sei lá No final desse ano Do jeito que eles são Mercenários aí Deve lançar logo O quanto antes Para vender e ganhar dinheiro Mas os nomes do mapa São Alpha Alps Arcade Bootleg Bravo Brooklyn Carbon Coast Dome Exchange Hard Hat Interchange Lambeth Meteora Mogadishu Resistance Plaza 2 Radar Sea Town Underground E Village Então são esses 21 mapas Confirmados Com certeza Como eu já falei Com certeza 5 desses mapas aí Vão vir por DLCs Certo Bom mas acho que É isso aí galera Já falei bastante coisa Já deu bastante tempo De vídeo aliás Então essas são as informações Que a gente tem aqui Sobre o Call of Duty Modern Warfare 3 Como eu falei O jogo chega No dia 8 de novembro Já tem confirmadas Versões de PC Playstation 3 Xbox 360 Nintendo Wii E Nintendo DS Então Todo mundo aí Praticamente vai poder jogar E é isso Espero que vocês tenham gostado Então desse vídeo Se você gostou Então por favor Não esquece de clicar No gostei E também Adicionará Depois de favoritos Para você justamente Estar adicionando Esse vídeo Seus favoritos E também Clicando em gostei Para ajudar a gente Na divulgação Que isso ajuda a gente Bastante Se vocês não tem ideia E é isso Deixe também seu comentário Caso você tenha alguma dúvida Pergunta Sugestão Sua expectativa Sobre o jogo Se não está inscrito No canal Se inscreva Que eu pretendo Continuar trazendo Vídeos informativos Assim para vocês Em breve E se você já estiver Inscrito no canal Você vai estar sempre Recebendo em primeira mão Esses vídeos Na sua página Inicial do Youtube E também na sua Caixa de entrada Na sua caixa de inscrições Na verdade Na sua subbox E é isso aí galera Espero que tenham gostado Abraços E até a próxima E até a próxima